A água é essencial para a vida, está presente na construção de todos os animais. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisterna para a captação e o armazenamento da água das fãs. Ao esvaziar um tânico contendo água da chuva, a expressão V, em função de T, é igual a menos 1 sobre 43.200 T² mais T, que representa o volume em centímetros cúbicos de água presente no tânico em um instante T em minutos, qual o tempo em horas. Assim que você achar o T, ele vai estar em minutos só. Ele vai estar em minutos e depois quer saber qual é o tempo em horas. Essa parte eu vou passar para, que eu vou achar o tempo aqui, está vendo, no instante T1. Depois eu vou ter que passar para lá, beleza? mais 3 igual a 0. Vou passar o 3 para o outro lado. menos 1 sobre 43.200 T² igual a menos 3. menos 3. menos 3. menos 3. Explicando cruzado, não é isso? Eu vou ter um T² igual a 3 vezes 43.200. Então, eu vou ter 128.600, 129.600, 129.600. Tá? Beleza? Então, eu quero T. Eu, aqui, se eu estava quadrado, ia colocar mais ou menos. Eu só não vou colocar porque eu quero o valor positivo na hora. A hora é positiva, não negativa. Quero o presente, não o passado. Então, olha só. T vai ser igual a raiz quadrada de 129.600. Então, T vai ser igual a 1.296. Ó, 1.296, ele vai ser 16 vezes 2.21, vezes esses dois zeros de indicação. Beleza? Então, eu separei o número aí, tudo em quadrado perfeito, que eu posso tirar a raiz de cada fator separadamente. Ó, raiz quadrada de 16 dá 4. Raiz quadrada de 81 dá 9. E raiz quadrada de 100 dá 10. Então, eu tenho o meu tempo em minutos, lembrando disso, 4 vezes 9, 36, vezes 10, 360 minutos. Tentado para não sair marcando a letra A, porque a resposta é em horas. Então, para passar de minutos para a hora, basta dividir 360. Então, o tempo vai ser igual a 360 dividido por 60. E aí, vai embora com 10, dividido por 10, 36 por 6 dá 5. Então, 6 horas é a nossa resposta. E tem horas. Então, já vai para a letra B. Vamos sair marcando a letra A. Letra L em minutos. Vamos lá, vamos lá. Deste modo, quando x assume o maior valor, ele quer saber o seguinte. Quando x assume o maior valor, inteiro permitido, a área da região não assinalada será igual em metros. Essa parte aqui, está vendo? A parte branca. É isso que ele quer. Essa área aqui ele quer ir quando x for maior que possível. Então, olha só, você sabe que x é um valor menor que 10. Com certeza ele é menor que 10. Beleza? Então, você tem assim. Vamos ver aqui no detalhe. Ó. Ele quer o maior valor para x que essa área aqui fique a máxima possível, ou seja, a maior possível. Né? Então, lá. Então, ó. Tem aqui, ó. Isso aí. Ó. Se for 1, se o x for 1, né? x for 1. 2. Menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Está 100. Menos. 1 ao quadrado dá 1, 2. Né? Vai dar 2 aqui. Então, a área aqui é 98. Beleza? Tem essa opção? É só ver. Então, vamos ter essa opção. Eu vou fazer x igual a 2. E vamos testar. Para ver qual opção vai aparecer aí. Porque vai ter a cor da minha caneta. Vai ter agora também. A é igual a 100 vezes 2, 2 ao quadrado. A vai ser igual a 100 menos 2. 2 ao quadrado dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Estou aqui no 100 menos 8. 100 menos 8. Está dando aqui 92. Tem essa opção? Não, não tem essa opção. Beleza? Vamos tentar achar o próximo aí. Assim que eu achava. Vamos lá. 100 menos 2, que multiplica 3 ao quadrado. 100 menos 2, 3 ao quadrado dá 9. 100 vezes 9 vezes 8. Quanto é 100 menos 8? Eu tenho que ter 2. Essa opção é 32? Não, não tem. Então, vamos lá. Vou pintar mais um aqui. Vou pintar aqui embaixo. Vou pintar esse espaço. A é igual a 100 menos 2, ou é a x igual a 4? É 100 menos 2 vezes. Quanto é 4 ao quadrado? É simples. Aqui está ficando o seguinte. A igual a 100 menos 32. A igual a 62. A igual a 68. Tá? Porque tem essa opção aqui. Beleza? Vamos ver se é essa mesmo. Vamos só ver o seguinte. Olha só. Já temos uma opção ali, né? E que é maior o valor integno, né? De x. A região, a senhora lá, seja igual a 1 metro. 68. Quando x for 4, é 68. Mas será que x é o maior o valor possível? Ó, 1 vezes x igual a 5. 5 ao quadrado é 25. Vai dar 50. Tem opção 50? Não. Então, 6 ao quadrado é 36. 2 vezes 6. Vai dar 72. Tem 28 aqui? Não. Então, acabou. Daí em diante vai começar a ficar negativado. Então, cabaleta o letro AD. Cabaleta o letro C. Vamos lá. Vamos fazer a próxima. O desenvolvimento da gestação de determinada criança, que nasceu com 40 semanas, 50,6 centímetros de altura e 3.446 gramas de massa. Foi modelado a partir da vigésima semana, aproximadamente, pelas funções matemáticas. Então, está aí. A altura, né? Deixa eu mudar a polêmica mesmo. A altura, H, é igual a 1,5T menos 94. 1,9,4, perdão. Essa aqui é a altura. E essa aqui é a função do peso, né? O que tem indicado o tempo em semanas, né? T maior, igual a 20. Que H é igual a altura em centímetros. E PT é a massa em grama. Admitindo-se. Admitindo o modelo matemático, determina quantos gramas tinham perto quando sua altura era 35,6 centímetros. Beleza. Então, primeiro eu vou achar o tempo aqui. Vou usar essa relação para achar o tempo. Após achar o tempo, vou substituir um peso ali. Beleza? Aqui eu tenho, ó. 35,2,6. Vou passar esse 9,4 para lá. Mais 9,4 é igual a 1,5T. Aqui eu somando, você vai ter, ó. Tete. Vamos aqui. Depois eu passo para lá. Vai que você não acompanha o plano de cabeça e você não acompanha. Aqui está dando 10. Aqui vai 1. Aqui dá 15. Aqui dá 5. Vai 1. 1. Tá ali. 45, beleza? 45. E aqui eu tenho 1,5T. Então, 45 dividido por 1,5 vai dar 30. Então, aqui vai ter 30. O quê? Tempo está em... Semana, né? 30. Eu achei 30. Para o quê? Agora vamos substituir aqui, ó. Então, agora vamos lá. Vamos pegar aqui a fórmula, ó. T, opa. DT é igual a 3,8T ao quadrado, tá? Comecei aqui ao quadrado. Menos 72T mais 246. Agora eu vou substituir. Aonde é T, eu vou colocar 30. Beleza? Porque T em semana, tem que ir para semana. 7. 72 vezes 30, mais 246. Então, o peso, né? Quando o tempo é 30 semanas, a gente vai ficar com 3,8. Peso é 30 ao quadrado, é 900. Menos 30 vezes 72. Vai dar 2.160, confere. 3.160 mais 246. E ali, eu tenho. Deixa eu só apagar aqui. Vou usar aqui para fazer a multiplicação. 900 vezes 3,8. 900 vezes 3,8 é a média quando a gente vai multiplicar 90 por 38. Então, vamos fazer a multiplicação. 0 vezes 80,0. 0 vezes 80, 0 vezes 80, 0, 20, 10, 0. 9 vezes 8, 72. Fica 1,2,1,7. 9 vezes 3. Vai dar 27. 27 com 7, 34. Então, o tempo aqui está ficando. O peso, né? Quando o tempo for de 20 a semana, deixa eu colocar ali. Vai ficar 3.400 menos 2.600, mais 246. Então, vamos fazer lá. Vamos fazer a multiplicação. Então, agora vamos subir para aí, né? Vamos lá. P de 30, né? 3.420 menos 2.160. Isso aqui vai dar o quê? 1.260, né? 1.260, né? 1.260 mais 246. Então, o peso dele com 30 semanas vai ser de 1.506. 1.506 do que são? Calma. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer mais aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?